Se alguém me der conselhos, não você me abandonará Ai, não devemos nos separar Não vá me deixar, por favor, que a saudade é cruel Quando existe o amor Ai, não, 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 não mentira a Deus Não, 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 não mentira a Deus Ai, pense com sofrimentos meus Não, não, não mentira a Deus Ai, pense com sofrimentos meus Se alguém me der conselhos, não você me abandonará Ai, não devemos nos separar Não, não, não me diga a Deus Não, 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 não me diga a Deus Ai, pense com sofrimentos meus Se alguém me der conselhos, não você me abandonará Ai, não devemos nos separar Não vá me deixar, por favor, que a saudade é cruel Quando existe o amor Ai, não, 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 não Não, 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 não me diga a Deus Ai, pense com sofrimentos meus Não, 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 não me diga a Deus Ai, pense com sofrimentos meus Se alguém me der conselhos, não você me abandonará Ai, não, 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 não me diga a Deus